Hello, meu povo! Espero que vocês estejam bem. Sejam bem-vindos e bem-vindas a mais um vídeo aqui no canal. Bom, no vídeo de hoje vocês já estão vendo aí pelo tema, vou falar sobre nós de fada. Inclusive, eu tava lendo os comentários do último vídeo. Na verdade, não só do último vídeo, de diversos vídeos que eu tenho já há muito tempo e é muito pertinente. Eu sempre falo que vou gravar, vou gravar e não consigo vir aqui gravar pra vocês. Bom, mas bora lá, né, gente? Não gosto de enrolar muito sobre o tema, mas, antes de tudo, por favor, se inscreva no canal se você ainda não é inscrita, acompanhe os diversos conteúdos que temos aqui sobre cabelo, são anos e anos de canal, nesse meu vai e volta, vai e volta, mas estou sempre por aqui, tá bom? Então, já deixa seu like, você vai esquecer quando chega no final do vídeo. E quanto mais like você der, mais o YouTube entende que o meu conteúdo é relevante e indica pra mais pessoas. Então, bora lá pro tema do vídeo. Gente, nós de fada, né, eu anotei o ponto E, algumas coisas aqui anotei no caderninho, pra não ficar muito aleatório o vídeo, porque eu gostaria realmente de focar muito sobre isso. Antigamente, né, eu já passei por três transições capilares, então antigamente isso era um fator muito importante pra mim. Eu achava que o meu cabelo tinha que estar intacto, né, com aspecto intacto, ou melhor, para parecer estar com aspecto intacto, sabe, aquele fio super, super tratado e saudável e tudo mais, eu tinha que estar sempre cortando as pontas, por quê, né? Porque o nó de fada, gente, na minha sincera opinião, eu, mulher crespa, né, de cabelo, mulher com cabelo crespo, 4B, eu acho que é quase impossível você não ter nenhum nozinho de fada no seu cabelo. Então, se isso for algo que te incomode muito, que você fale, meu Deus do céu, eu não consigo sobreviver, passar a mão no meu cabelo e sentir que ele tem nó de fada, o único modo de você não ter, na minha opinião, é cortando o seu cabelo. Eu vou passar pra vocês aqui, vou indicar pra vocês algumas condições e algumas coisas que você pode fazer pra que isso diminua, mas zerar por completo nó de fada no seu cabelo é bem difícil, tá, gente? Então, vamos lá. Paty, você tem nó de fada no seu cabelo? Sim, tenho muito nó de fada no meu cabelo. Na minha opinião também, e vivência e experiência, isso é muito comum, por exemplo, você acabou de sair de uma transação capilar, fez sua Big Shop, seu cabelo começa, a ponta do seu cabelo parece um pincel, né? Então, você cortou ali, nossa, tá maravilhoso. Mas vai crescendo, de acordo com o que você vai desembarassando seu cabelo, com os fatores também, né, externos, poluição, ressecamento, a fricção do seu cabelo no travesseiro, se você não usa, até se você usa também, toca o travesseiro de cetim, tudo isso colabora para que a gente tenha o nó de fada. Como combater isso? Não há como combater, como eu falei pra vocês, mas a gente pode tratar e diminuir isso o mais, o máximo que a gente puder. Trate o seu cabelo com recorrência, ou seja, se você faz cronograma capilar no seu cabelo, isso vai diminuir muito, tá? Para as crespas de plantão aí, eu tenho cabelo tipo 4B, então, o meu cabelo, como eu sempre falo pra vocês, ele gosta muito de óleo. Então, fazer pré-shampoo, né, no caso, pra quem tem cabelo liso, não costuma fazer uma equitação noturna, porque eu acho que não funciona muito bem, né? Geralmente, pra quem tem a textura lisa do cabelo, o cabelo tende a ser um pouco mais oleoso, então, essa técnica de uma equitação capilar, ela não vai ser muito eficaz, né? Então, façam uma equitações capilares com recorrência. Lá atrás, há muitos anos atrás, gente, onde eu me dedicava muito no cuidado do meu cabelo, né, eu tava descobrindo essa questão aí do meu cabelo, então, eu cuidava muito do meu cabelo semanalmente, toda semana ali eu tava fazendo uma equitação, eu não era uma pessoa que fazia muito cronograma capilar, mas eu ia sentindo o meu cabelo. À medida que eu sentia que o meu cabelo precisava, eu ia tratando ele. Então, uma semana de nutrição, outra semana de hidratação, reconstrução. Geralmente, também, os cabelos que têm mais a tendência de ter esses nós de fada, né, que são aqueles nós que você sente ali no fio do seu cabelo, são cabelos mais ressecados e mais porosos, né? O meu cabelo, gente, ele tá num período muito poroso, né? Ele tem o nível ali de porosidade dele, mas ele tá bastante poroso, isso eu reconheço que é por falta do cuidado mesmo. O que me ajuda a diminuir isso quando eu faço, meu cabelo parece outro, que eu fico assim pensando, putz, meu cabelo tá poroso, eu preciso cortar, sei lá. É eu fazer acidificação capilar, gente. Meu cabelo melhora muito, muito, muito. Então, observe o seu cabelo. Se você acha que ele tá extremamente ressecado ou poroso, Pathy, faço inúmeras hidratações, reconstruções, nutrições no meu cabelo e não tá resolvendo. Pausa aí um pouco esse cronograma e faça acidificação capilar. Você vai ver que vai dar outra cara e vai melhorar muito o aspecto das pontinhas ali com o nó de fada. E outra coisa também que eu quero desmistificar, já tem muitas mulheres, né, que trazem esse conteúdo do cabelo crespo cacheado, é a questão, gente, da gente pensar que o cabelo, ele precisa estar perfeito o tempo inteiro. Eu vou trazer um vídeo específico sobre isso, porque eu acho que isso tem muita coisa pra falar sobre, mas essa questão, né, de eu, eu sou muito assim, sabe, desapegada, eu falo desligada, mas é desapegada... Ai, que os barulhos eram aleatórios, gente, me desculpem. Eu sou muito desapegada nessa questão de estar com o fio sempre perfeito. As tranças me ajudam muito nesse aspecto, porque eu me sinto arrumada sem fazer muito esforço, sabe? Então, a gente imaginar que, às vezes, ai, eu tenho que estar sempre cortando o meu cabelo pra ele estar com as pontinhas perfeitas ali, pra não aparecer o nó de fada. Então, se policia um pouco, ainda mais se você é daquelas que quer deixar o cabelo crescer, você tem que desapegar um pouco e ir tratando isso, né, e entender que isso não vai ser eliminado. Vai diminuir muito com esses cuidados que eu tô citando aqui pra vocês, mas não vai eliminar por completo o nó de fada, tá bom? Então, outro fator que pode ajudar muito a reduzir isso, gente, fazer uso de touca de cetim, não deixe o seu cabelo intacto, né, como eu falei pra vocês. Ele vai bagunçar. Se você baseia o nosso corpo, a gente mexe o nosso corpo durante uma noite, até os, né, 360 ali. Mas, vai diminuir muito esse impacto, sabe? Porque, às vezes, a gente usa um tecido de algodão, aquilo tira, né, suga toda a hidratação do seu cabelo. Então, a tendência que o nó de fada aumente é muito maior. Então, procura. Se você não é daquelas que gosta de touca de cetim, eu tenho touca de cetim, eu faço, inclusive, pra vender, tenho na minha loja. Mas eu, por exemplo, fiz trança, eu vou usar ali a primeira semana, depois eu vou desapegando um pouco, né, fico um pouco mais largada ali, e acabo não usando. Mas é muito interessante fazer o uso, porque você diminui consideravelmente os nozinhos de fada. Outra coisa, no momento que você for desembaraçar o seu cabelo, gente, pelo amor de Deus, comecem sempre pelas pontinhas. Eu sei que na correria, às vezes, você vai lavar seu cabelo, você tá com pressa ali, você quer pentear muito rápido, mas se pule, 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 se policiem, o quanto mais vocês puderem. Então, sempre com aquele cuidado, que a gente já tá cansado de saber, comece ali pelas pontinhas, sentiu que tá bem desembaraçado, vai pro meio, né, ali mais pra estreme, pro meio do cabelo, depois, sim, na raiz, aí você puxa tudo, tá? É, porque a gente, crespa e cacheada, não tem o costume de lavar o cabelo, sei lá, depende muito, tá? Mas mais de três vezes na semana, eu acho muito difícil uma crespa cacheada que lava o cabelo mais de três vezes na semana. Então, sempre que for pentear, né, já que é um momentinho ali tão não todo dia, não é uma rotina, não é dia a dia que você vai pentear o cabelo. Então, quando você for pentear, tira um momentinho com esse cuidado de desembaraçar das pão. De desembaraçar das pontas, meio, e depois a raiz, tá bom? Então, se policiem também quanto a isso. Também, não sendo o contrário do que eu acabei de falar, mas procurem, gente, lavar o cabelo, não fica... Não lava o cabelo todo dia, né, porque também, pela rotina que você tem, eu imagino que isso não dá pra acontecer, mas também não fica em seis dias sem lavar o cabelo, né? Aí, no sétimo dia, você vai e lava e depois fica mais seis dias sem lavar o cabelo. Não façam isso. Procurem manter, né, o seu cabelo limpo, não só pela questão da saúde do seu couro cabeludo, manter ele super ventilado, né, sequinho limpo, ajuda ali a evitar caspa, essas coisas assim, fungos, gente, pelo amor de Deus. Então, mantenham o cabelo de vocês limpo. Eu sei que, uma vez ou outra, isso vai ter um escorregão, a nossa rotina é doida, ainda mais quem tem filhos aí, eu imagino que seja muito complicado, muito apertado o tempo, mas procurem higienizar o cabelo de vocês, tá? E fazer esse tratamento aí, pelo menos sempre que for lavar, que aí a gente consegue reduzir também, consideravelmente, esses noizinhos de fada. E por último, gente, um conselho pra vocês, se você é daquelas como eu, que tenha interesse, né, a tendência de deixar o cabelo ali um pouquinho maior, deixar crescer, amiga, desapega um pouco disso, seu cabelo não vai estar com a... com o que o nó de fada, né, basicamente, você não vê muito a olho nu, nossa, você olha pra sua aneira esquina, nossa, ela tem nó de fada. Não é assim, é mais um toque mesmo, você vai tocar o seu cabelo, vai sentir que tem nó de fada. Então, desapega um pouco, tá? Faça todos esses cuidados que eu falei pra você, mas dá uma desapegada, pega um pouco leve, porque a perfeição do cabelo, ela não existe, tá? Mas se você é do time que gosta de sempre estar com o cabelo mais curtinho, né, sempre é paradinho ali, essa tendência do nó de fada vai ser menor pra você, que bom, tá bom? Mas é isso, encontra o caminho que faz você mais feliz. Ou desapega um pouco, quer que eu deixe o cabelo grande? Desapega um pouco do nó de fada, é apta do cabelo curtinho, aí isso vai ser menos pra você, mas, resumindo aqui o vídeo pra vocês, tá? São dicas que eu tô dando pra vocês que pra mim funcionam, tá? E espero que ajude você também. Vamos desapegar um pouco porque o cabelo perfeito, ele não existe, tá? Gente, deixa like nesse vídeo se você gostou, espero que tenha sido útil de alguma forma. Compartilhe. Curte e compartilhe esse vídeo pra que o YouTube entenda que o meu vídeo e o meu conteúdo é relevante. um super beijo pra vocês e até a próxima.